Com uma coreografia envolvente e profunda, o Cubo, espetáculo mais recente da tessera companhia de dança da UFPR, promete levar o público a uma reflexão sobre o isolamento invisível que a humanidade vive desde o início da pandemia em 2020. Assim como um cubo sólido geométrico e tridimensional, o ser humano pode apresentar várias faces, lados e vértices, simbolizando os diferentes aspectos e complexidades de nossas vidas. As pessoas entraram num ciclo de entendimento onde houve uma mudança muito grande das pessoas. Quem eu sou, aonde eu estou, aonde eu estou posicionado, como é a minha vida, como é a minha interpretação em relação às coisas e as pessoas mudaram. A coreografia de O Cubo mergulha na dificuldade do indivíduo em romper seu isolamento, levantando questões sobre o silêncio e a necessidade de adaptação. O espetáculo reflete sobre a flexibilidade e paciência necessárias para superar a atrofia social, a ansiedade e a tristeza profunda. É um trabalho que requer muita, muita presença e muita concentração, muita presença em cena, muito olhar no olho dos meus colegas e trocar energia com eles. De certa forma, em alguns momentos, eu acho que inconscientemente até, eu fico tentando me lembrar desse momento de isolamento social pelo qual a gente passou e que está muito vivo ainda, né? Só faz dois anos que a gente saiu, mais ou menos. Então, e por que está muito vivo? Eu acredito que esse é um dos pontos que fazem com que O Cubo seja um espetáculo super, super relevante nesse momento. Fundada em 1981, a Tessera é referência no cenário artístico nacional. Com uma abordagem inovadora que combina dança moderna, teatro e pesquisa, a companhia se destacou em diversos festivais, conquistando reconhecimento tanto no Brasil quanto no exterior. A Tessera, ela tem uma identidade muito forte. Você vê um trabalho da Tessera em qualquer lugar, você diz isso é Tessera, né? Isso é a Universidade Federal do Paraná, porque é uma pesquisa, é um trabalho desenvolvido já há 43 anos. Então, nós não fazemos a dança pela dança. A gente busca uma arte alta, uma arte séria e o nosso objetivo é esse. Nos bastidores, a dedicação e o trabalho árduo são evidentes. Cada movimento é cuidadosamente ensaiado e cada gesto carrega uma intenção profunda. Mais importante do que a minha presença é a presença do todo, é a presença da obra. Ela sim é o foco principal. Então, esse é o trabalho, é chegar no ápice de produtividade e qualidade que é esperado, que a gente deseja passar para o público, que o público merece, e manter esse nível de qualidade. O cubo será apresentado de 26 a 29 de junho, sempre às 8h30 da noite, no Teatro da Reitoria. Os ingressos são gratuitos e não é necessário a retirada antecipada.